A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os senhores Jovem Gesso Nogueira de Araújo Filho, Fernando César de Freitas Nogueira Júnior, André Oliveira Naufe de Toledo, sócios administradores da RONC Produções e Eventos Limitada, pela realização da oitava edição do evento, O Funeral da Porca, no município de Itaúna. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Cinco ofícios do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado de Governo, publicados no Diário do Legislativo de 10 de 10 de 2019, que encaminham cinco ofícios da senhora Ana Tereza Ribeiro Fernandes, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que informam sobre. O primeiro se refere ao pedido de providências aprovado por esta comissão para a melhoria do acesso ao Parque Estadual do Rio Doce, inclusive da sinalização turística de forma a possibilitar o incremento da visitação no referido parque. Os demais ofícios se referem a requerimentos formulados pelo deputado Mauro Tramonte, sendo que o segundo ofício trata sobre providências quanto à revitalização do acesso ao Parque Nacional da Serra da Canastra. O terceiro ofício informa sobre providências quanto à revitalização das sinalizações dos circuitos turísticos do sul de Minas. O quarto ofício informa sobre políticas públicas de fomento e divulgação da gastronomia mineira. E, por último, o quinto ofício se refere a providências tomadas com o objetivo de aumentar os voos regionais para todo o Estado. Esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Virgílio Guimarães, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos da Lei Federal 13.885-2019 e do Decreto Estadual 44035-2011, que dispõe sobre o serviço de fretamento e transporte intermunicipal de passageiros e de taques, bem como discutir as novas regulamentações e alternativas e seus reflexos do desenvolvimento do turismo e do bem-estar. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento também do deputado Virgílio Guimarães, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência para debater os impactos da Lei Federal 13.885-2019 do Decreto Estadual 44035-2011, que dispõe sobre o serviço de fretamento e transporte intermunicipal de passageiros e empresas de ônibus, bem como discutir as novas regulamentações e alternativas e seus reflexos do desenvolvimento do turismo e do bem-estar. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, requer nos termos do artigo 100, seja realizada uma audiência pública para debater os impactos do Carnaval no turismo de Belo Horizonte e de Minas Gerais. O Carnaval de Belo Horizonte tornou-se nos últimos anos o maior fenômeno cultural e turístico de Minas Gerais, graças à organização de blocos de rua. A folia refloresceu-se e hoje a cidade é a segunda no país que mais atrai turistas de todo o mundo. Com o aumento de público, o Carnaval de Belo Horizonte reuniu 4,3 milhões de pessoas entre 16 de fevereiro e 10 de março de 2019, segundo dados oficiais da Prefeitura. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado professor Cleiton, requer nos termos do artigo 100, seja formulado o voto de congratulações com Elisa Batista Dias e Hugo Batista Dias pela contribuição para difusão da gastronomia mineira no município de Paracatu e na região noroeste do estado através do mercado mineiro de Paracatu. Requer ainda, seja dado ciência desta manifestação, a Elisa Batista Dias e a Hugo Batista Dias na rua Dr. Sérgio Lhoa, 9, centro, Paracatu. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Senhor presidente, requer nos termos o artigo 103, o regimento interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, pedido de providência para que seja revista o conteúdo dos vídeos institucionais e de promoção turística da nova marca Minas, de modo a integrar as paisagens, os modos de fazer e viver e as celebrações de todos os grupos formadores da sociedade mineira, como particular atenção para as regiões das Gerais. São requerimentos da Assembleia, fiscaliza, requer nos termos do artigo 103, o regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura, pedido de providência para apoio e realização do carnaval no interior do estado de Belo Horizonte, e região metropolitana, requer nos termos do artigo 100, o regimento interno da deliberação da mesa, seja encaminhada à Secretaria de Cultura e Turismo, pedido de informações sobre os projetos de aterramento e de cabeamento nos centros históricos tombados por cidades do interior do estado. Requer nos termos do artigo 100, o regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, pedido de informações sobre o processo de concessão dos parques estaduais e seu impacto esperado do turismo de Minas Gerais. Requer nos termos do artigo 100, o regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, pedido de informações sobre o processo de melhoria de infraestrutura nos equipamentos turísticos do Pico do Ibituruna e no acesso a este local. Requer nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 9, seja encaminhada à Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, pedido de informações sobre a volta do Voibinas, inclusive seu formato de financiamento. Requer nos termos do artigo 100, o regimento interno, combinado com o artigo 9, seja encaminhada à Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, pedido de informações sobre o processo de atração de novos voos para o aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins. Requer nos termos do artigo 100, o regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, pedido de informações sobre o processo de concessão do Minas Centro, inclusive seu cronograma. Requer nos termos do artigo 100, seja encaminhada à Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, pedido de informações sobre as iniciativas da Secult, voltadas à iniciativa privada e ao setor público, para facilitar o acesso ao aeroporto internacional Tancredo Neves. Em votação, os requerimentos da Assembleia fiscalizam os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Indagam, senhores deputados, se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Apenas alguns comentários a respeito dos requerimentos que fizemos, direcionados à Secretaria de Cultura e Turismo. Na ocasião, ficou claro que a Secretaria de Turismo tem uma visão muito unilateral sobre Minas Gerais. Se você observar, se alguém pegar o mapa de Minas, pegar um mapa, qualquer mapa de Minas, e tiver o cuidado de olhar as coordenadas geográficas de Minas Gerais, vai perceber que Minas Gerais, você olha no canto, tem aqueles risquinhos assim, aquilo são as coordenadas geográficas. Então, tem uns riscos verticais e uns horizontais. Os horizontais são os paralelos. Minas tem exatamente entre o paralelo 14, que passa no Rio Carinhanha, ali bem no topo, no extremo setentrional do Estado, ali em Juvenilha, e vai no paralelo 22, 23, está ali em extrema, bem entre os dois. Mas, se você observar o paralelo 18, ele passa um pouquinho acima do Triângulo Mineiro, ele pega aquela parte norte do Estado. Tem um território de 44% do Estado, 44% está ao norte do paralelo 18. 44% do território mineiro é ao norte do paralelo 18. Qualquer um pega o mapa, olha, e isso chama a atenção. Parece que a Secretaria de Cultura esqueceu que Minas Gerais não acaba no paralelo 18. Quando esse requerimento foi feito, não me lembro exatamente o autor, eu fiz esse comentário, em toda apresentação da Secretaria de Cultura, parece que Minas Gerais foi cortada, naquele, passaram uma tesoura no mapa, no paralelo 18, passaram a tesoura e jogaram no lixo. Parece que foi assim. Não tinha nada. Não tem uma imagem, uma referência, nada. A refeite de qualquer coisa ao norte do paralelo 18, onde fica 44% do nosso território. Eu até fiz essa observação, o secretário tratou isso com certeza, dizendo se estava faltando alguma foto, alguma coisa de alguma cidade, que podia falar que ele incluiria. Ficou parecendo que era uma coisa assim, apenas simbólica. Mas depois, quando nós recebemos o PPAG, aí sim, que ficou de uma maneira estarrecedora a discriminação que a Secretaria de Cultura e Turismo faz, desses 44%, dessa porção mais pobre de Minas Gerais, onde fica o Mucuri, fica o Bar de Aquitinhonha, o Médio de Aquitinhonha, quase todo o Alto de Aquitinhonha, o Norte de Minas inteiro e o Noroeste de Minas. esse espaço, ele, ao se pegar o PPAG, em quase todas as ações, ele destina zero, zero para essa porção do nosso Estado. Não é uma questão só de publicidade, é uma discriminação real. a porção pobre de Minas é tratada com um desdém, com uma discriminação cruel por parte de duas secretarias, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras, não é o nosso assunto aqui, a nossa Secretaria de Turismo, ela chega ao cúmulo de entre as cento e não me lembro quantas obras prioritárias das obras de Minas Gerais, ela, como ela tem uma sensibilidade muito aguda, já disse o secretário, com essa porção mais pobre, a demonstração dessa sensibilidade é que entre as obras prioritárias ela destinou uma, uma, entre as cento e tantas obras, uma, a essa porção de 44% do nosso território, uma, dos 2,7 bilhões de reais que ela colocou, ela, para mostrar que tem uma sensibilidade grande para a porção mais pobre do Estado, ela dedicou 200 mil, 200 mil, não é 200 milhões, não, de 2,7 bi, ela dedicou 215 mil reais, é o que gasta para reformar uma casa de classe média alta, 200 mil reais, para fazer a reforma, reforma, de uma escola rural, de uma escola rural, de um distrito, de um único município, o Vado Mucuri recebeu zero, Alte-Aquitonha, zero, Médio-Aquitonha, zero, Noroeste de Minas, zero, e o Norte de Minas, para mostrar que existe, recebeu uma obra de 215 mil, que eu faço questão de analisar, de correr atrás e ver, isso vai ser realizada mesmo, que, por enquanto, é apenas uma intenção. E a Secretaria de Cultura não deixa por menos, e de turismo, ela desconhece que Minas Gerais tem um pedaço que representa 44% do seu território, que é acima do Paralelo 18, e que, por sinal, é a região mais pobre do Estado. Minas Gerais tem duas orquestras, ótimo, Nova Iorque também tem duas, Berlim tem duas, um monte de cidade importante do mundo tem duas, uma sinfônica e uma filarmônica. Filarmônica é filo, é amigo, igual filosofia, os amigos do pensamento, filantropia, amigo do ser humano, a filantropia são pessoas que são, por carinho com o ser humano, atendem as pessoas. E a filarmônica é filo-harmonia, são os amigos da harmonia, amigos da música. Em todas as cidades que tem uma orquestra sinfônica, tem uma filarmônica, a filarmônica é privada, são as pessoas amigas da música, a filarmônica. Belo Horizonte se deu ao luxo de ter duas, a orquestra sinfônica, que é da Fundação Clóvis Salgado, e abrigou uma filo-harmonica. mas só que a filo-harmonica daqui era movida a dinheiro público. Os filos, amigos, apaixonados pela harmonia, são apenas as pessoas do setor público. Nós estamos vendo o setor público cortando muitas coisas, mas coloca 17 milhões de reais, muito mais do que tudo que foi colocado por essa secretaria acima do Paralelo 18, ao norte do Paralelo 18. Mas, para uma orquestra filo-harmonica, que deveria ser financiada, sustentada pelos amigos, pelos apaixonados da música, não. 17 milhões de recursos públicos. O Estado que já tem uma orquestra sinfônica. Eu não sou contra a orquestra filo-harmonica, mas a orquestra filo-harmonica deve ser sustentada pelos amigos da harmonia, empresários, pessoas que gostam, e não o contrário. Eu fiz as contas, presidente, a orquestra filo-harmonica, se você calcular o número de pessoas que frequentaram lá e o recurso público colocado, para cada assento ocupado, o setor público pôs R$340,00 para cada pessoa que assistiu. Os filo-harmonicos são aqueles que assistem, mas não põem dinheiro. E nós temos, tal como Nova York, tal como Berlim, tal como Amsterdã, nós temos a sinfônica e a filo-harmonica, que fica, ocupa um prédio que custou R$300,00 milhões de recursos públicos. Nada contra a existência da orquestra. Só acho estranho recurso público pagar duas orquestras, duas, por R$17,00 milhões na filo-harmonica, sendo que o norte de Minas inteirinho, o noroeste de Minas inteirinho, o muncuri inteirinho, o noroeste de Minas, o válido de Inquitinho inteirinho, não receberem isso no PPAG, da Secretaria de Cultura. É uma coisa realmente misteriosa, porque essa questão, então, esse ofício que nós assinamos aqui, de fato, ele se tornou já, nós votamos, ele se tornou já um pouco ultrapassado, porque ele se refere às imagens. A Secretaria fez uma campanha inteira, sem ter uma única referência à porção pobre do Estado. Mas, essa discriminação, essa maneira elitista, absurda de observar o nosso Estado, se refletiu de uma maneira ainda mais abjeta ao alocar os recursos, onde 44% do território mineiro não vale uma orquestra filoarmônica, que eu sou admirador, nunca assisti, nem pretendo poupar lá, porque eu não quero custar 340 reais por causa da vez que eu for assistir para o recurso público, não pretendo, para isso eu ouço a orquestra filoarmônica de Berlim, eu ouço a filoarmônica de Nova York, eu ouço a filoarmônica de Misterdã, eu ouço a filoarmônica de Moscou, sei lá de onde, menos a daqui, porque aqui cadê os amigos da harmonia para pagar a conta, para jogar essa conta em cima do erário público, isso não entra na minha cabeça, enquanto o porção norte do nosso estado inteira, que é a porção pobre do nosso estado inteiro, recebe essa bofetada que foi apresentado no PBAG pela Secretaria de Cultura, esse governo, eu sou solidário no esforço de requerimento fiscal, sou solidário porque isso é uma necessidade do estado, sou solidário em buscar soluções econômicas para o estado, mas sinceramente, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Obras, elas realmente são de uma discriminação absurda e abjeta contra os 44% do território mineiro mais pobre de nosso estado. Muito bem, deputado Virgí Guimarães, sempre aqui, me gostava, dando aqui para nós uma aula de conhecimento e trazendo informações, isso é muito importante, para esta comissão. vamos passar a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem a finalidade de proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com o senhor Jovem Gesso Nogueira de Araújo Filho, Fernando César de Freitas Nogueira Júnior e André Oliveira Nalfa de Toledo, sócio-administradores da Ruinco Produções e Eventos Limitada pela realização da oitava edição do evento Funeral da Porca no município de Itaúna, que reuniu se não foge a memória mais de 2 mil pessoas. 12 mil pessoas. Parabéns, gente, pelo evento. Já vou aqui me colocar à disposição, viu, Gustavo, para poder ano que vem estar participando, viu? Gostaria muito de estar presente lá no próximo ano da Itaúna também para fazer 12 mil e um. Tá joia? Ano que vem deve ser 18, né? Então, a presidência... Como que nós vamos fazer o caminhamento aqui da entrega, viu, gente? Com a palavra o deputado Gustavo Mitre. Muito obrigado, presidente, professor Irineu. Hoje é um dia muito especial para mim, de muita honra, de muito orgulho, que eu trago à Assembleia Legislativa três amigos e uma amiga para receberem um voto de congratulação, uma singela homenagem para quem tem feito toda a diferença no segmento artístico, cultural, fomento da economia, geração de emprego e renda em nossa cidade, deputado Virgílio Guimarães, Itaúna e toda a região. Nós já conversamos a respeito disso, deputado Virgílio também é convidado para a próxima edição, presidente Agostinho, quando me vê nos corredores e já me reconhece, falando o seguinte, eu quero ir lá no funeral da porca e acho que é um dos maiores eventos do país hoje e neste momento pelo qual o nosso país passa por uma crise sem precedentes, uma crise de desemprego muito grande, o incentivo a esses jovens fomentarem a economia de alguma maneira tem todo o nosso aval, tem todo o nosso aval e hoje eu recebo com satisfação esses três jovens que são o jovem Gerson Nogueira de Araújo Filho, Fernando César Freitas Nogueira Júnior e André Oliveira Náufel de Toledo que são sócios da RONC Produções e Eventos pela realização desse evento grandioso que é o funeral da porca no município de Itaúna e a esposa Annalice Bavuzo Nogueira que ela não é sócia mas ela trabalha tanto quanto e vibra tanto quanto e nós podemos acompanhar o tanto que ela investe do seu tempo, do seu carinho, toda a sua dedicação para que o evento tenha sido o que foi em todas as edições. Vou fazer um breve histórico do evento. Tem um momento em que pela primeira vez o turismo ocupa um papel de destaque na agenda econômica dos governos federal e estadual e a nossa Comissão de Turismo e Gastronomia acredita que o tempo do desenvolvimento chegou para esse setor. No centro-oeste de Minas Gerais esses três empresários têm feito a diferença à frente da produtora Roenck com um papel de relevância para o turismo, gastronomia e economia do nosso estado. A Roenck produtora tem como carro-chefe o fenômeno funeral da porca que começou em 2012 quando esses três visionários ganharam na rifa da igreja uma porquinha e decidiram convidar os amigos para um mero churrasco e o que seria algo corriqueiro nas mãos deles se tornou o funeral mais famoso do Brasil. Em 2019 a Roenck produtora chegou à oitava edição e quando tratamos dos números estes são admiráveis. Gerou mais de dois mil empregos diretos e indiretos. Contou com um público de doze mil pessoas sendo que os ingressos foram vendidos para sete estados diferentes. O evento movimentou a economia de toda a região desde a sua rede hoteleira que atingiu ocupação máxima a rede gastronômica o comércio de um modo geral além das dezenas de empresas prestadoras de serviço que foram impactadas significativamente e positiva em todos os sentidos. Este ano o evento teve mais destaque sendo uma das grandes opções de entretenimento do calendário nacional e como um importante impulsionador da economia local e estadual. Parabéns a todos vocês que tenhamos a nona edição com o mesmo sucesso o que depender da nossa modesta contribuição contem conosco. Eu gostaria que vocês falassem um pouco para o conhecimento de toda Minas Gerais através do canal da Assembleia e desta comissão de como começou o evento e falarem enfim alguma coisa a respeito. Boa tarde gostaria de agradecer a comissão de turismo e gastronomia por esse reconhecimento tão importante para a RONC produtora em especial o deputado Gustavo Mitre que nos apoia tanto lá em Itaúna como um apoio necessário para a realização de um evento de esporte e também para anabilizar o deputado pela sensibilidade de enxergar um evento por esses olhos como um importante acelerador de desenvolvimento de Itaúna que um evento bem organizado bem engajado com o devido apoio consegue refletir em todos os setores da comunidade itaunense e da região no turismo na economia durante o período do Funeral da Poca é o segundo período do ano onde o comércio da cidade movimenta mais dinheiro dado reconhecido pela CDL de Itaúna nós tivemos pela primeira vez ocupação de 100% dos leitos das vagas hoteleiras de Itaúna e quase 100% também da capacidade dos leitos de Parade Minas da cidade vizinha e são assim falado da geração de emprego e também da melhoria da qualidade de vida como opção de entretenimento de boa qualidade para a cidade esse tipo de reconhecimento é muito gratificante que gera sempre quando nós trabalhamos numa mudança de conceito da realização de evento não era um conceito fazer um evento prêmio com a cena que é elaborada é esse engajamento da comunidade com o evento o envolvimento da cidade e que seja um bom exemplo nós temos que ser um bom exemplo para o público que nos acompanha e principalmente para a moçada jovem jovem que é ainda um grande público do funeral da Poco que reserva que junta dinheiro que se prepara para ir no evento nós gostamos que nossa produtora seja um bom exemplo então toda essa questão filantrópica que foi feita esse ano as doações para o hospital de Itaúna essas preparações não foi uma contrapartida pelo impacto também que é um impacto nós recebemos 8 mil pessoas de fora da cidade com certeza também gera um impacto mas Itaúna a população de Itaúna abraça abraçou esse público de fora mas nós temos também o comprometimento com a cidade onde nós fizemos uma pesquisa onde seria direcionada a filantropia desse ano e fizemos uma compra de dois aparelhos para a UTI do hospital de Itaúna pela Rônica Produtora que é nossa responsabilidade também promover o desenvolvimento e fazer efetivamente acelerar o desenvolvimento da cidade e a melhoria de qualidade de vida é uma história que começou nós somos empresários o André é doutor em odontologia o Fernando também administrador de empresa empresário e nós somos amigos comuns da mesma turma então essa porquinha apareceu na nossa vida há 8 anos atrás e levamos a porquinha para um sítio e falamos quando estiver em ponto de abate vamos chamar a turma e fazer o funeral da porca no primeiro evento nós contamos já com 500 pessoas participando sem publicidade só um famoso boca a boca e essas 500 pessoas eu vou falar 90% delas acompanha o evento até hoje esses 500 virou mil essas mil continuam acompanhando depois virou 2 mil depois saltou para 5 mil e essas pessoas esse público vem é normal a gente está andando no evento e a pessoa olha essa é a oitava vez que eu participo é a sétima vez que eu participo é a sexta vez e como dito na verdade foram oito estados na venda é uma plataforma de venda online onde foram comprados ingressos por oito estados então esse evento é gratificante e hoje está aqui como o André falou mais cedo é a comprovação de um caminho certo ainda mais com o apoio desse com o apoio e um reconhecimento desse esporte aqui para seguir em frente para acompanhar e melhorar cada dia mais e também sabendo que o deputado com seus projetos e toda a comunidade taunense pode contar com a produtora entendeu nós estamos lá e não vamos sair de Itaúna lá na nossa casa entendeu nós estamos lá para ajudar como o trabalho bem feito que o senhor está fazendo também conte com o nosso apoio para colaborar com o desenvolvimento de Itaúna já estamos com o projeto de 2020 bem acelerado do Funeral da Porca com o Cugachef e também em outros eventos da RONIC Produtora querendo transformar esse evento nosso num grande espetáculo o ano que vem passar para 15 estados com conhecer o sentimento que o evento pode ser uma grande vitrine de Itaúna atraindo o público de fora para conhecer nossa cidade quem sabe ali enxergar uma grande qualidade de Itaúna e se encaixar num negócio e voltar para Itaúna depois para realizar um negócio se eu conhecer um empresário da cidade fazendo esse intercâmbio então é gratificante receber diversas cidades lá em Itaúna muito obrigado muito obrigado pelas palavras Joavim um das motivações desse voto de congratulação além de vocês serem merecedores é que incentive também empresários por Minas Gerais a fora em outros estados a fazerem o mesmo é uma forma de gerar renda de gerar emprego de movimentar a economia então o que vocês têm feito pode ser uma vitrine para que outros sigam trilham esse caminho parabéns a vocês vamos entregar o voto de congratulações e hoje direto da Câmara Federal meu amigo Fabiano Tolentino veio nos fazer uma visita deputado Virgílio muito obrigado vamos fazer uma entrega lá embaixo cheguei na hora certinha em cima Obrigado. 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 Com a palavra o nosso deputado federal, Fabiano Tolentino. Obrigado pela visita, sucesso lá no mandato. Muito obrigado, professor Neneu, Virgílio, meu companheiro, parceiro, amigo Gustavo, Mitri. Gustavo, nós temos uma história muito bacana, Jovim, porque, quando eu perdi a eleição, no outro dia ele me ligou, perguntando o que eu ia fazer da vida. Eu estava assim, meio desolado, a gente fica triste, ele falou, não preocupa não, se você aceitar, eu vou te fazer uma proposta para você vir trabalhar comigo. Ele falou, não, Gustavo, fico feliz demais, ele falou assim, não, eu preciso, nós vamos dar muito bem, nós somos da região, e você pode ficar até fevereiro, na hora que terminar o seu mandato, para você ver se realmente o que você quer. E, na verdade, em fevereiro nós começamos, fizemos um trabalho bacana de oito meses, a minha fé e a determinação e a vontade de estar no Congresso me levou até o Congresso, e hoje nós continuamos juntos na caminhada, a caminhada nossa é longa ainda, porque eu acho que gratidão é tudo. E, na política, muitas das vezes, a gente vê pessoas que a gente está sempre ajudando, a gente está sempre do lado, mas, no momento certo, não tem a gratidão que deveria ter. Então, acho que uma das palavras mais fortes do ser humano é a gente ser grato por aquilo que é servido na hora certa, no momento certo. Então, eu tenho uma felicidade muito grande de ter ficado com o Gustavo nesse período e continuo. A minha equipe lá em Divinópolis que eu estou montando, é toda do Gustavo também, e eu tenho certeza que a dele também parte, vai ser da gente, ou quem quiser, vai ficar livre, e eu acredito que muitos vão nos acompanhar, e eu acho que isso aqui é bacana. Para falar dos meninos, eu já ouvi, nós já conhecemos há mais tempo, a Ana, o Fernando e o André. Primeiro é sonhar. Quando tudo começou lá atrás, você sonhar em fazer uma festa, que tivesse os amigos, aquela festa dos amigos foi ampliando, foi crescendo, foi chegando amigos dos amigos, e hoje nós estamos nessa proporção e nessa grandeza que vocês têm lá. Foi a primeira vez que eu fui, o Jovi me convidou, o Gustavo também, eu fiquei impressionado de ver a organização, de ver a beleza do pessoal que lá estava, o tanto que estavam gostosas as comidas, o sabor, e o sabor vem do amor. Se a coisa não é feita com amor, não tem sabor. Então, eu quero só parabenizar vocês mesmos, dizer que, para mim, foi fantástico ter ido. Eu acho que, quando a gente faz uma festa do tamanho que é o Velório da Poca, a festa de vocês, a gente movimenta tudo. Você movimenta uma região inteira, você movimenta o comércio, você movimenta o hotel, você movimenta o posto de gasolina. Agora é só para você ver o quanto que a gente ganha de recursos para a cidade e para a região centro-oeste uma festa bem feita, com organização, com segurança, com policial, da forma que tem que ser, com assistência médica, caso precise. A gente nunca espera que precise, mas tem que estar lá, de prontidão para qualquer problema. Então, eu só tenho a parabenizar. Eu já fui em ótimas festas na minha vida, mas vocês estão lá em um ponto especial. Foi realmente sensacional. Espero ano que vem estar lá novamente, porque eu acho que festa boa a gente tem que ir sempre. E dizer para vocês, nunca desista. Cada um de vocês tem suas profissões, seus trabalhos, mas em tudo tem que ter o sonho. E a festa para vocês é o sonho que saiu do papel e foi realizado. E isso é muito bacana, quando a gente consegue traduzir aquilo que a gente fecha o olho e imagina, e quando a gente abre o olho está tudo na nossa frente. Da forma que tem que ser, do jeito que tem que ser. Então, parabéns. Conte sempre com o deputado Fabiano Tolentino, independente de estar com o mandato ou não, nós somos parceiros de caminhada e nós acreditamos, primeiro, na força do trabalho, na empregabilidade que nós temos que ter em todos os setores, porque, senão, nós não seremos o Brasil que nós queremos. Se a gente não tiver empregabilidade, porque no passado, muito próximo, queriam não ter muita empregabilidade, não. E hoje nós estamos vendo que não tem jeito. Se a gente não empregar, não gerar renda, e a festa gera renda, a gente não consegue que o dinheiro circule, não consegue valorizar as pessoas, e a valorização está nas pessoas. Então, que vocês continuem com esse pensamento, com esse propósito de levar a beleza do lazer e a qualidade na cidade de Itaúna, região centro-oeste. E aí, finalizando, passar só um informe para os deputados, que essa semana nós tivemos desfecho da CPI do BNDES, foi bacana, teve bastante indiciados, e hoje, infelizmente, nós estamos tendo o Supremo Tribunal Federal fazendo os votos da segunda instância, e a gente não sabe ainda qual será o resultado, mas que o Brasil fique de olho, porque nós queremos um Brasil melhor, e independente, eu tenho que falar, aqui nós temos vários partidos, independente de partido, não pode roubar, nós temos que punir a todos, eu sou desse ponto de vista, até acho que puniu só de um lado, tem que punir a todos, mas temos que fazer o que é certo, é claro que de acordo com a tramitação de projetos, de acordo com o que for, mas que a gente possa ter um Brasil realmente que nós sonhamos, que a nossa geração sonha, porque eu tenho certeza que nós vamos ter, não é fácil não, mas nós vamos ter, pode acreditar nisso. E parabéns a todos vocês, e muito obrigado, deputados. Você chegou no momento, deputado Fabiano, chegou no momento certo, eu já tinha a emoção de trazer os amigos aí, pela primeira vez na casa, e ainda me deixou muito emocionado com as suas palavras aí. Muito obrigado pelo carinho sempre. Obrigado pela visita, deputado, e aqui também, não só nessa comissão, mas aqui no Estado, nós estamos trabalhando muito para que Minas Gerais retome o crescimento econômico, retome a geração de emprego e renda. E essa comissão tem trabalhado de maneira de outurna, para que ela seja um dos pilares da nova economia, esse novo modelo de economia no Estado de Minas Gerais. E mais uma vez, parabéns a cada um de vocês, parabenizar aqui o deputado Gustavo Mitri pela homenagem, e ao deputado Fabiano, que com muita fé, tem certeza que a sua fé superou, e você voltou para o Congresso Nacional, e vai ficar lá o tempo necessário, tem certeza disso, e vai fazer um belíssimo trabalho para o nosso Estado, sobretudo para a região do Centro-Oeste Mineiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, e, em forma,